Fala família Orrabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orrabone. Aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Bom, um videozinho diferente hoje, né? Aham. Uma promessa promissora, olha que legal, promessa promissora para o canal, gente. É um quadro de perguntas e respostas. São perguntas que eu recebo aqui no canal e lá no Instagram também. E que a gente vai fazer, literalmente, a sua dúvida virar vídeo. Então a gente selecionou cinco perguntas que a gente já recebeu ela e agora a gente vai responder aqui, na lata, em vídeo. É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Pode começar? Já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like e ativa o sino de notificação. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Orrabone e, claro, no mundo dos chatos com carro. E vamos junto. E não esquece de acompanhar o Instagram lá, que lá é o seguinte, é dica em tempo real. São os bastidores do canal. Nossa, um a um, meu forte arrima, hein? Nossa, tu dá. É isso aí, galera. Então vamos lá. Bom, então vamos para a primeira pergunta com Maria Luísa. Qual foi a primeira pergunta e quem fez essa pergunta, Maria Luísa? Bruno Sabino. Essa foi no Instagram. Aham. Boa noite, Orrabone. Primeiro, quero te parabenizar pelo seu canal. Você é muito fera no que faz. Obrigada, Fábio. Muito obrigado, obrigada. Segundo, queria saber qual o valor para estar fazendo o curso com você. Boa. Então, na verdade, a gente tem o treinamento presencial e a gente tem o treinamento online. E eu não gosto de passar preço sem primeiro explicar os valores, o que a pessoa vai encontrar num curso, né? Falar que eu vou ensinar a pessoa a lavar carro, isso é muito subjetivo, isso aí é 10 reais. Então, todo mundo que gosta de saber os valores do curso e tal, eu peço que envie um e-mail para a gente, para contato.arroba.orabone.com.br, que a gente envia todo o cronograma. Até para você saber também se o que eu vou te oferecer no treinamento é uma coisa que você vai gostar. Às vezes você não gosta. Então, a gente tem o treinamento online e o presencial. E o contato a gente pede para fazer por e-mail. Fechou? Segunda pergunta. Igor, meu carro está no mesmo estado que o seu. Ele viu aquele story do Raboninho todo sujo. Sou robista e cheguei a fazer um curso de estética automotiva. Fui fazer a etapa de corte numa parte do carro, mas notei bastante hologramas. Onde posso estar errando? Usei a banha pirulito, massa de poli extra forte, numa máquina rotativa, rotação 1400. Tentei corrigir na rota orbital, mas mesmo assim ainda ficaram alguns vestígios. Me ajuda. Obrigada e parabéns pelo trabalho que faço. É... Le Rocha OC. Deve ser uma abreviação. Então, o problema é que quando ele faz o polimento ainda fica risco em marcas de boina. Isso. Então, no processo de polimento, gente, isso vale para você que é profissional. Ou então, para você que é robista, que gosta do seu carro e quer levar ele para polir, o polimento tem que ser criado um projeto para o polimento. E esse projeto tem que ser priorizado um equilíbrio de agressividade. Onde a gente tem que buscar o mais alto nível resultado, porém com a menor agressividade possível. Então, com isso, a gente precisa, por exemplo, a massa de polir é muito agressiva. Uma boina de lã é mais agressiva ainda. A combinação desses dois equipamentos se torna uma agressividade muito grande. Se a gente for trabalhar esse tipo de agressividade num carro, por exemplo, um Honda, um Corolla, carros populares, que são verniz que a gente chama de macio, que é mais sensível, é agressividade demais. Então, essa agressividade, ao invés dela corrigir, ela vai deixar mais imperfeições, como a própria boina e a massa de polir, por sua agressividade e seu descontrole químico, ele pode gerar micro riscos mais leves ainda na pintura do carro e, inclusive, gerar a marca de boina também. Mas vamos supor que ele esteja fazendo isso num carro de verniz duro. Aí está certo. É agressividade excessiva, é o que precisa para fazer a correção num verniz mais duro. Porém, nesse caso aí, o verniz duro ele vai corrigir, mas as marcas de boina eram provenientes da agressividade. Então, você precisa compensar a agressividade tirando, colocando etapas mais suaves, que a gente sugere a etapa de refino e de lustro, que são produtos com menos agressividade, boinas de espuma um pouco mais macia, que vai tirar as imperfeições que essa etapa muito agressiva vai deixar. Então, a sugestão que eu dou é essa aí. Partiu. Terceira pergunta. Ricardo. Ricardo e está três pontinhos aqui. Boa noite, Igor. Tudo jóia? Acompanho e admiro seu trabalho há um bom tempo. Sou profissional da área de estética e aprendo a ser cada vez mais chato com o carro. Gostaria de uma dica sua. Trabalho com parte de estética há um ano e meio. Hoje, trabalho com várias marcas de composto polidor. Dica sua. Só que tenho dificuldades, muitas vezes, em zerar o polimento da peça. E minha região, a parte de estética, ainda não tem muito destaque. Não consigo cobrar um preço totalmente justo para os serviços. Qual composto polidor me indicaria com um preço acessível? Então, pessoal, sobre a questão do composto polidor e sobre a questão da dificuldade de cobrar um valor mais alto, ou valor certo, né? Valor mais alto não. Valor justo pelo seu trabalho. Eu vejo muitos profissionais com essa dificuldade. Sobre o composto polidor especificamente, eu considero que o produto, o equipamento, ele representa, em média, 20% do trabalho, 15% do trabalho. A maioria do trabalho, o resultado, ele está nas nossas mãos. É técnica, é aplicação do conhecimento na prática. Isso é que traz resultado. Mas, bom, uma boa sugestão é que eu, na hora do polimento, que é um trabalho muito detalhado e que exige muita dedicação, não é um jogo de ficar querendo economizar. Então, a primeira prioridade minha não é o valor acessível. A minha prioridade é a qualidade. E mesmo se eu precisar, hoje eu uso o composto polidor, que é quase 300 reais. Nossa, Igor, é muito caro. Mas ele me rende, às vezes, 6 meses. O composto polidor de 50, de 40 reais, às vezes ele me rende 1 mês, 15 dias. Então, se você for pôr na ponta do lápis, eu alcanço resultados melhores. Eu economizo, porque ele rende muito mais. Sobre a questão de cobrar valor, a dificuldade, é que existe técnicas para você fazer isso, para você conseguir passar o seu valor e a pessoa entender que tem um preço justo para isso. A gente está até com a Semana do Chato com Carro, que vai ser no dia 4, 6 e 8 de fevereiro. Lá a gente vai falar muito sobre isso. A Semana do Chato com Carro é uma comunidade, vai ser uma semana inteira com esse compartilhamento de conhecimento, de informação, justamente para pessoas que têm esse tipo de dúvida e que quer começar ou já começou na carreira e quer dar uma alavancada. Então vai ser um momento legal, assim, para poder tirar as dúvidas aí. Eu vou falar mais isso aqui, na descrição também eu vou deixar mais informações. Quarta pergunta, vamos lá. Bom dia, qual marca de shampoo automotivo você mais indica para carro branco? Então, shampoo automotivo, diferente de algumas ceras, né, que elas foram feitas para carro claro ou carro escuro, shampoo automotivo a gente não usa ele pela cor do carro, mas pelo que a gente precisa alcançar em uma lavagem técnica. Existem basicamente três tipos de lavagem. Preventiva, lavagem de manutenção e uma lavagem para tratamento. Então, cada lavagem a gente usa um tipo de shampoo. Uma lavagem, por exemplo, que a gente precisa manter uma cera que está na pintura do carro, a gente usa um shampoo neutro, porque ele não tem poder de tirar cera, mas ele tira uma sujeira mais leve tranquilamente. Se você quer fazer uma lavagem para manter a limpeza do carro, só para fazer aquela limpeza mesmo, você pode usar tanto um shampoo com cera, tanto um shampoo neutro. Se você quiser fazer uma lavagem para aplicar uma nova cera ou para fazer um polimento, aí a gente já tem que usar um shampoo com poder desengraxante, que é um shampoo que ele vai tirar a cera que está no carro para você aplicar uma nova. Então, a definição do shampoo não é pela cor, é pelo que a gente busca em determinadas lavagens. Exatamente. Quinta e última, né? Quinta e última pergunta. Não, acho que tem mais. Manda a quinta, manda a quinta para nós. Igor, após a aplicação de uma cera limpadora, pode aplicar por cima uma cera para dar brilho? Eu já vi em algum vídeo seu você dizendo que a limpadora também tem brilho e também tem proteção, porém menos. Essa pergunta é muito boa, que ela é clássica e muita gente tem essa dúvida. Sobre a questão da cera, existe cera de proteção, existe cera limpadora, existe selante, vitrificador. A questão de aplicar uma proteção sobre a outra, você tem que priorizar o seguinte, você pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Porém, essa proteção que ela vai vir por cima de uma primeira proteção, ou seja, apliquei a cera limpadora. Na hora que eu for aplicar a protetora, essa protetora que está por cima, se na embalagem dela fala que ela dura três meses, ela não vai durar, porque ela foi desenvolvida para ter compatibilidade com o verniz. Não com outra cera. Não com outra cera. Então, como ela vai estar numa camara de cera, ela perde esse poder de fixação, então ela vai acabar durando menos. É isso aí. É isso aí. E agora a gente tem aqui mais algumas perguntas. Manda bala. Você vai responder? Vamos ver, vamos ver. Manda aí, manda aí. Vamos lá. Igor, meu nome é Juan. Muito obrigada por todas as dicas. Quero começar a atirar na área, a atuar na área. Eu acho que escreveu errado. Mas não sei por onde começar. Compre os produtos, compre o curso. Qual o meu primeiro passo? Boa, Juan. Primeiramente, muito obrigado por acompanhar a gente. Seja bem-vinda à família mais chata com o carro do Brasil. Essa pergunta eu vou responder na Semana do Chato com o Carro. De verdade. Pode mandar. Não vai. Simplesmente não vai responder. Semana do Chato com o Carro. Nós lá. Vai. Próximo, então. Fala, Igor. Tudo certo? Meu nome é Timóteo. E eu gostaria de saber como conseguir mais clientes. Igor, muito obrigada por compartilhar suas dicas. Muito obrigada mesmo. Mas você não sabe o quanto tem me ajudado. Boa, Timóteo. Primeiro, eu fico muito feliz de saber que a gente está podendo ajudar. E eu fico mais feliz porque são experiências que eu vivi, que eu tive muita dificuldade. E hoje eu posso ajudar as pessoas com dificuldades que eu vivi. Então, sobre essa pergunta aí, Semana do Chato com o Carro. Eu também vou responder na Semana do Chato com o Carro. Pode meter a próxima aí. Tem mais uma aí. Manda bala. Esse aqui quem mandou foi o Marcos. Cara, eu gostaria de saber como faço para me valorizar. Meus clientes não pagam o quanto eu acho justo no meu serviço. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, essa pergunta é o seguinte. Eu vou responder na Semana do Chato com o Carro. De verdade. Por isso que ela vai ser uma semana recheada. Se você está invocado porque eu não respondi as três últimas perguntas, gente. Na verdade, a gente fez isso até proposital para poder te mostrar a importância e quantas pessoas têm tantas dúvidas sobre a área de estética automotiva, de como atuar. Às vezes a pessoa faz um curso e acha que pronto, vai sair preparado. E foi o que aconteceu comigo. Quebrei minha cara. Então, a gente separou essa Semana do Chato com o Carro que vai ser uma semana dividida em três dias. Vai ser três episódios incríveis. No dia 4, 6 e 8 de fevereiro. Nessa semana, a gente vai compartilhar muito conhecimento, vai compartilhar muita experiência e vai mostrar o processo para se alcançar 10 mil reais lavando dois carros por semana. É isso. A gente vai passar um método de scripts que a pessoa pode fazer, como que aplica esse método na prática, como que valoriza seu serviço, como que a gente pode fazer uma abordagem. Enfim, vai ser uma semana incrível e para você reservar sua vaga lá, é só fazer sua inscrição. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os detalhes. É só clicar aqui, fazer sua inscrição e a gente encontra onde? Na Semana do Chato com o Carro. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tem que pagar? Você é louca, mano. O canal paga alguma coisa? O evento é totalmente gratuito, viu, gente? É 100% online e gratuito. Eu sempre fui doido para falar e gratuito, tá ligado? E gratuito, gente. Então é só fazer sua inscrição, não paga nada e eu te encontro na Semana do Chato com o Carro. Curtiu o vídeo? Já se inscreve no canal. Sapeca o dedo no like. E ativa o sino de notificação. E vamos daquele jeito? Vamos junto. Vamos junto, família.